Alô, velhinho, eu sou o Henrique, sou o canal Produciente, seja bem-vindo a mais um CinemaVlog, o lugar onde eu mostro cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas. E no episódio de hoje eu vou falar de equipamento para vlog, o que eu utilizo para fazer os meus vlogs e como eu estou utilizando para mostrar eles, eu preciso usar o meu celular para gravar. Então eu estou testando gravar com o celular, ver como vai ficar, acabou de passar uma moto ali na rua, normalmente quando eu uso essa camerazinha ele corta um pouco os sons ao redor, então não aparecem muito os carros, os motos quando passam lá na rua, mas eu vou testar o celular hoje para ver como é que fica, até para eu poder mostrar o Osmo, aqui a camerazinha, daqui a pouco eu vou mostrar ele mais de pertinho, mas eu uso basicamente essa camerazinha, às vezes eu uso o celular para fazer um adendo, o meu celular é um Xiaomi X3 Pro, pouco X3 Pro, e algumas coisas eu faço com ele nesse modo profissional como eu estou gravando aí, porque dá uma imagem mais lavada, um arquivo com mais qualidade, e essa camerazinha é basicamente, e a minha ideia esse ano é trocar ela do Osmo Pocket 2 para o Osmo Pocket 3, que eu já lançou, tem algumas coisinhas, umas melhorias, umas facilidades, por quê? Porque antes de eu mostrar a camerazinha em cima, olha só, ele tem esse palanquezinho aqui, que ele sai, e ele serve para eu poder dar zoom e fazer algumas coisas ali, e quando eu quero passar os arquivos direto do Osmo para o celular, eu uso esse adaptadorzinho aqui, que é um adaptador USB-C, que eu tiro esse e ponho esse outro no lugar, e conecto a câmera direto no celular, e aí eu transfiro os arquivos inteiros, com toda a qualidade que o Osmo conseguiu entregar, ele passa direto para o celular, se ele gravou 1 GB, 5 GB de arquivo, ele passa 5 GB de arquivo para o celular, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, e assim eu consigo gravar com qualidade, com um áudio mais de qualidade, e trazer vídeos todos os dias para vocês. Então tá, mostrando agora mais de pertinho essa camerazinha, e outros equipamentos que eu uso, ou que normalmente poderiam me ajudar em uma gravação de vlog. Então velhinho, esta é a camerazinha que eu uso para fazer os vlogs aqui, a chamada Osmo Pocket versão 2, da DJI, mesmo a marca dos drones, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, rapidinho por cima, né, se quiser ver melhor, tem um tutorial que eu fiz dela no meu canal, que é onde tu certamente está assistindo isso, né, então olha só, oh, tá mostrando eu, não mostra eu, vamos lá, peraí, apertei 3 vezes, ele virou para lá, eu uso ela porque ela pega muito bem o áudio, e a captação dela é bem estabilizada, né, como dá para ver, tá, vou voltar para mim aqui, um, dois, três, eu consigo me mostrar, e sem tremer, né, ela tem esse gimbal aqui, que é perfeito, né, ela é da mesma marca dos drones, então ela é feita para não tremer, para correr, literalmente correr com ela, e ela não tremer. E ela faz 4K, 60 frames, o que é excelente, com uma cor mais lavada, um pouco mais, né, que ajuda a gente na edição da cor, tudo mais, como eu falei, o áudio é muito bom, então, se eu quisesse utilizar, eu tenho aqui, oh, esse outro lapela, que se eu quisesse ficar mais longe da câmera, eu podia usar ele, porque, deixa eu desligar aqui dela, não tem muito mais para mostrar, olha, bonitinha aqui assim, vou falar um pouquinho do microfone, depois falo mais ela de novo, deixa aqui na capinha bonitinha, porque esse lapela que eu comprei, é com o objetivo de, eu tenho um outro lapela, e caso ele estragasse, eu tenho esse daqui, ele é um pouco mais barato, mas ele não deixa de ser bom também, e ele já vem, com a entrada, de virar aqui, é P3, que é aquelas que funcionam no celular, quando ele tem três risquinhos assim, é porque esse terceiro é o que vai funcionar no celular, então, eu consigo plugar no meu celular, que é da Xiaomi, então, ele tem aqui a entrada P2, diferente de outros celulares, que não tem aqueles iPhone, iFed, e tudo mais, que não tem, é muito cheio de frescura, e não tem a entrada que é tão básica, tão padrão, importante, ele consegue plugar o microfone no celular, e captar com um áudio excelente ali, de lapela, o nome dele, é o lapela Arimic, certo, ele vem nesse casezinho, vem junto com algumas outras coisinhas, ele é realmente muito bom, eu gosto muito dele, eu usei ele por um bom tempo assim no canal, estou utilizando meu antigo de novo, que ele é da Sony, ele é um pouco melhor, mas esse aqui eu uso, sem problema nenhum, para trabalho profissional e tudo mais, então, se eu quiser, ou precisar, de um áudio melhor, num dia que tiver muito vento, ou um lugar muito barulhento, eu vou gravar com esse daqui, mas mesmo assim, o áudio do Osmo, é muito bom, eu já gravei num evento, que é o Alime Extreme, que também tem aqui no canal, pesquisa lá, e era dentro de um ginásio gigante, cheio de gente, barulho, era ruim a gente se ouvir, perto lá, um do lado do outro, imagina na câmera, mas a câmera, quando ela está bem pertinho, assim como eu normalmente faço nos vídeos, por isso que eu apareço bem perto, ela pega muito bem também o áudio, então, só com essa camerazinha, eu já consigo fazer, um excelente vlog, essa é a câmera, outra verinha, então eu dei uma cortada, eu não sei como é que está o áudio geral, assim, como é que o celular está captando, porque normalmente eu capto o áudio, aí direto do Osmo, e hoje a gente não está usando ele, mas espero que isso esteja bom, e deu uma parada, ali que eu estava mostrando, que eu chotei ali, a caixa que estava segurando, o tripé e tudo mais, então, enfim, nós vamos mostrar por cima, aqui o Osmo, os microfones, então, se tu quer ver melhor sobre ele, pesquisa no meu canal, né, review Osmo Pocket 2, ou então, aqui o Lapela Arimic, né, eu tenho os dois ali, o revito pode ver, eu utilizo muito eles, para poder fazer vlog, me ajuda bastante, e se tu pensa em fazer algum vlog, certamente, além de um celular bom, tu pode ter um Lapela, ou até mesmo, o Osmo, aí que ajuda muito, 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 muito mesmo, na produção, então aproveita também, a gente se inscreve no meu canal, me segue no Instagram também, me segue nas redes sociais, assiste os outros vídeos aqui do canal, assiste eles até o fim, para me ajudar, porque eu ainda não sou monetizado, o canal está crescendo, eu preciso que tu me ajude, que o YouTube me enxergue, que ele vai me enxergar através do teu like, do teu comentário, da tua interação aqui nos vídeos, então, se inscreve no canal, principalmente, acompanha, porque esse é um desafio de 366 dias, todos os dias do ano, estarei aqui trazendo um vlog, para vocês, tá bom? Então, isso é tudo pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado, que tu já te inscreveu no canal, e assistiu até aqui, e te vejo no próximo episódio, de Producer, né?